A vida é um rio Estamos no mesmo barco Remaremos juntos Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos Mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar Flores pra regar Mas precisamos fazer isso juntos E vamos fazer isso juntos Não seremos os mesmos jamais Se a gente fala menos e age mais Não seremos os mesmos jamais Se a gente fala menos e age mais Tô fazendo foto, filmagem, mas logo logo a gente vai começar, tá bom? Com atenção? Não consegue falar Não chora, não chora A vida é um rio Estamos no mesmo barco Olha a minha filha que tá te vendo Olha aqui, que pouca gente Remaremos juntos Olha aqui Eu acho que é um rio Eu acho que é um rio 5, 4, 3, 2, 1 Então, a gente queria falar com a Aika, dizer que a Aika já é muito amada, a gente escolheu o nome da Aika por um significado muito especial para nós, que é a canção de amor, e a gente acredita que a Aika é muito amada, a Aika já é muito desesperada por nós, Deus já tem uma benção preparada para ela e a gente está muito feliz, eu sei que ela está aqui dentro, ainda não conheço ela, mas ela veio escutar isso um dia. A gente já está ansiosos pela chegada, a agradecer a Deus primeiro, que vem com bastante saúde, e com certeza vai ser um presente de Deus para nós. Sim. Beijo. Beijo.